No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como está a minha rotina atualizada de skin care basicamente só com produtos da princípia. Vem comigo! Oi gente, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou a Manu. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Nesse canal eu sempre foco, né, de falar mais em cabelo, só que eu sei que vocês gostam de falar de skin care. E gente, eu também gosto de falar de skin care, viu? Então sempre que dá, eu trago aqui um videozinho falando de cuidados com a pele. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que está a minha rotina de cuidados com a pele que, gente, eu acho que eu acertei em cheio. Eu não quero, acho que nem mudar mais essa rotina, porque a minha pele, gente, ela tá muito boa, ela tá muito viçosa, ela tá sem espinha, ela tá sem mancha. Vocês podem ver aí, né, na pele. Ela tá muito maravilhosa. E eu devo isso à minha rotina atualizada de skin care que parece que eu acertei em cheio ali, sabe? Deu tudo certinho, a junção de produtos que eu fiz. E eu vou mostrar pra vocês o que eu tô utilizando neste momento. Pra lavar o rosto, o gel de limpeza aqui da Principia, que já é o meu segundo pote. Gente, tem 450 gramas, dura uma vida. Eu já utilizei um inteiro, esse já é o meu segundo, tá? Aqui, ó. Eu gosto muito desse gel de limpeza. Tem resenha dele aqui no canal. Tudo que tiver resenha, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, tá? Assistirem depois. E ele controla oleosidade, não deixa a pele repuxando, não me deu espinha. Sabe? Eu acho que limpa na medida certa, sem ressecar. Ele é muito bom, eu gosto muito dele. Como eu falei no vídeo da resenha, ele é igualzinho àquele sabonete azul da marca France, francesa. Super cara, mas custa bem mais barato. Então, tipo, tô amando esse gel de limpeza. E uso ele de manhã e à noite, tá? Aí, de manhã, logo após lavar o meu rosto com um sabonetezinho, eu venho com a vitamina C. E eu uso a vitamina C em pó da princípia, tá? Tem resenha aqui também. Que eu acho ela muito boa. Ela é uma vitamina C pura. E ela é em pó. Você mistura ela com um sérum. Eu uso com ácido alurônico, porque eu gosto mais. E, gente, essa vitamina C aqui é maravilhosa. Gosto muito. E ela dá um vício na pele sem deixar a pele oleosa. Porque algumas vitaminas C, que eu já testei, né? Deixaram minha pele um pouquinho oleosa, um pouquinho com espinha. Mas com a vitamina C em pó da princípia. Por ela ser em pó, ela é muito sequinha. Inclusive, ela é muito sequinha. Então, assim, indico pra quem tem pele oleosa. Quem tem pele seca não vai curtir, porque vai achar que ela resseca demais, tá? Indico pra quem tem pele oleosa. A vitamina C em pó aqui, junto com o sérum que você achar melhor. Na área dos olhos, eu tô utilizando o Mix 02 de sérum da princípio aqui, de cafeína. Eu expliquei que não achei que clareou minhas olheiras. Não clareou. Minhas olheiras são muito complicadas, gente. Até hoje, não achei nada clareado nas minhas olheiras. Porém, eu gostei da pele como fica. Quando eu uso ele, sabe? Porque a pele fica muito... Parece que dá uma diminuidãozinha de expressão. Parece que deixa a pele mais lisinha, mais firme, sabe? Mas, assim, pra deixar a pele mais bonita, mais liçosa, diminuir as linhas de expressão. Eu gostei do Mix 02, estou utilizando até hoje. Porém, pra clarear olheiras, não funcionou. Mas, falei, continuo utilizando pras outras coisas, tá? Eu passo ele antes do hidratante, tá? E venho com ele. E depois da vitamina C, eu venho com o hidratante da Cera V, gente. Que foi a descoberta da minha vida. Eu nunca imaginei que uma loção hidratante pra pele extra seca ia dar certo na minha pele oleosa. Deu muito certo. E ela é muito boa, assim. Eu fiquei com medo de comprar, de usar na pele oleosa, mas deu muito certo. E, gente, cosmético é assim, tá? Você pode comprar, pode amar. Outra pessoa pode comprar e pode não gostar. Então, assim, sugiro realmente que você faça o teste. Tem uma embalagem menorzinha desse hidratante que você pode comprar pra testar. Eu, particularmente, gostei muito. Não largo mais. Vale a pena. Proteção solar, eu tô utilizando aqui o Fusion Water da Isdene. Ele é muito bom. Quando você passa, parece que você não passou nada no rosto. Deixa a sua pele muito gostosa, muito viciosa, bem aveludada. Eu acho ele muito bom, só que eu acho ele caro, tá? Então, eu só compro ele quando eu encontro na promoção. Se tiver na promoção, eu compro. Se não tiver, eu acabo comprando a Neutrodina, que é mais barato. Eu testei o da Niles também e gostei muito. Gostei muito. É maravilhoso? É, mas é caro. E essa é a minha rotina diurna. E aí, na minha rotina noturna, eu venho de novo lavando o meu rosto com o sabonete da Principia. Na área dos olhos, continuo utilizando o Mix 02, tá? Então, venho com ele, passo aqui na área dos olhos, sim. Passo de manhã e à noite. E continuo utilizando, assim, a estrela da minha vida, que é o retinol. A retinol, pra mim, é vida e mudou a minha vida da água pro vinho. Acho que, assim, esses dois produtos mudaram a minha vida, assim. Retinol e da Tant-Cera V, porque, nossa, foi maravilhoso. Porém, eu não lembro exatamente quando foi que isso aconteceu. Acho que foi no final do ano passado, no comecinho desse ano, não lembro direito. Eu tive um surto de espinhas, mesmo utilizando aqui o retinol. Eu não sei se foi alguma coisa hormonal, se foi estresse, não sei. Se eu tive um surto de espinha, melhorou. E eu fui com muitas manchas por causa dessa espinha. E aí, eu acrescentei o ácido lático da Principia na minha rotina, intercalando com o retinol. Então, o que eu fazia? Num dia, eu uso o retinol. No outro dia, eu utilizo o ácido lático e eu utilizo os dois em conjunto. O tônico de ácido lático, que eu passo com o algodãozinho. E depois, venho com o sérum de ácido lático. E essa é a minha rotina noturna. Então, o mix era dois na área dos olhos. Um dia, eu utilizo o retinol. No outro dia, eu utilizo o conjuntinho de tônico e ácido lático. E, depois que eu comecei a fazer essa rotina, minha pele melhorou demais. As manchas flarearam muito rápido. É uma pena. Eu não fiz resenha do ácido lático. Por quê? Porque eu não estou utilizando ele sozinho. Ficaria difícil eu vir aqui e falar para vocês, tipo, Ah, o ácido lático mudou a minha pele. Sendo que eu utilizo ele em conjunto com o retinol. E eu não vou deixar nunca na vida de utilizar o retinol. Porque, tipo, minha pele gosta muito. Então, eu não fiz resenha dele em específico. Porém, eu senti que, utilizando ele, que é claro, com o retinol, minha pele ficou ainda melhor. Deixa eu ver se eu encontro algum print lá nos meus stories do Instagram, Onde o jeito que minha pele estava. Se eu encontrar, eu ponho aqui a fotinho para vocês verem. Olha, a gente estava bem manchada. E, depois que eu comecei a utilizar o retinol junto com o ácido lático, Eu senti que a pele ficou mais viçosa, ficou mais bonita, ficou mais brilhante E diminuiu muito minhas manchas. Eu senti que, assim, o retinol, ele também diminui as manchas. Ele também é um ativo que vai diminuir manchas. Mas eu achei que isso acelerou o processo quando eu coloquei o ácido lático junto. Tá? Então, as manchas clarearam mais rápido com o ácido lático. Vou mostrar de novo para vocês minha pele, tá? Ela está muito brigante. Ela está muito clarinha. Ela não está com manchas. Ela está com bem menos linhas de expressão. Gente, só lembrando, tá? Eu faço Botox. Então, essas rugas que não aparecem aqui, assim, na minha testa, é por causa do Botox, tá? Mas, assim, algumas linhas finas na região que eu não passo Botox, né? Que é o caso aqui, eu não tenho nada aqui nessa região de bochecha. Eu não tenho nada aqui na região dos olhos aqui embaixo. Eu tenho Botox aqui, tá? Mas aqui eu não tenho nada. E nessa região aqui da pele, aqui eu não tenho nada também, tá? Então, eu sinto que minha pele ficou, tipo, está ficando cada vez melhor com o uso dessa rotina. E por isso eu quis trazer ela aqui para vocês, tá bom? O que vocês acharam da minha pele? Vocês acharam que ela está melhor? Que ela está pior? Gostaram da minha rotina? Eu quero que vocês me contem aí o que vocês acharam dessa minha rotina nova. Eu, particularmente, estou gostando muito e não pretendo mudá-la. E lembrando para vocês que vocês têm desconto comprando produtos da princípia. Com esses cupons de desconto que eu vou deixar tanto aqui na tela como na descrição, vocês conseguem comprar com desconto lá na princípia, tá? Então, forem comprar, comprem lá e coloquem o descontinho, que aí o blog ganha uma comissãozinha e ajuda a trazer mais conteúdo para vocês. Se você gostou do conteúdo, já sabe, né? Fica em gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem aqui no canal dicas para a sua pele ficar mais bonita e mais saudável, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!